Olá família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão, eu sou o Eduardo Dias, estou aqui hoje mais uma vez aqui no sítio do meu amigo Riva, para saber um pouquinho mais como ele começou a criação de ovelha dele. Vou fazer algumas perguntas, algumas dúvidas que eu tenho, vou seguir também algumas perguntas que alguns seguidores deixaram lá no canal a respeito da criação de ovelha dele. Ele vai dar alguns detalhes da experiência que ele teve, as dificuldades, os acertos, tipo de raça, tipo de alimentação, tipo de doenças que ele encontrou nesse intervalo de mais ou menos uns dois anos para cá. Riva, me diz uma coisa, nós estamos aqui em Cajati, Vale do Ribeira, região sul, é um clima mais frio. Qual o tamanho da sua propriedade aqui? Aqui tem uns 300 mil metros. Daria mais ou menos aqui uns 5 alqueiros. 5 alqueiros e meio, mais ou menos. 5 alqueiros e meio. E pasto aqui, agora que as ovelhas estão usando, deve ter aí uns 2 alqueiros e meio. Já mais ou menos do jeito, por isso nós estamos aqui no pasto, para mostrar para vocês que tem que ser um pasto baixo. Pode ser pasto alto. Isso aqui tudo era pasto com mais de 1 metro que era para gado. Eu tive que meter a máquina, aí secou tudo e está brotando, e elas mesmas vão controlando. Vai aparecendo um mato em vinho, você vai tirando na foite e tal, e elas mesmas vão controlando na altura. Você mesmo vai controlando com o próprio animal. Pasto baixo, como você fala, nada de colonião, de napier, tem que ser parte da altura deles. Quase todo, não. Tem que ser na altura da perna do animal, na realidade. Porque eles são animais que não tem boa visão. Então eles confiam só no olfato e no ouvido. Aí o que acontece? Quando eles se assucam no pasto e está escondido, eles se desesperam, um procurando um outro. Então são animais que andam agrupados mesmo, gostam de andar em rebanho. São animais que gostam do pastor, é animal que tem que ser pastoreado realmente. Mas galera é o seguinte, bom dia, prazer falar com vocês de novo. Isso aqui é o seguinte, não é porque está aqui em sítio, no sertão. Isso aqui é um amigo, um cara que eu tenho no coração, guardado há mil anos. É um prazer maravilhoso sempre estar junto, quando é possível é continuar. Então é um prazer falar com vocês. Na minha experiência, assim, eu aprendi na prática. Não tenho nenhuma experiência de técnica, científica, nada disso. Porque eu aprendi com o animal, que é a melhor maneira. Então vou tentar dar pra vocês esse detalhe de eu aprender aqui com os meus animais. Mas o começo foi o seguinte, eu vou trocar bem miudinho. Eu comprei cinco, fêmeazinha, nova, porque aí um amigo que é criador, quando vive, leve novinha. Por quê? Porque ela aprende, se acostuma com o pasto, se acostuma com o ambiente que vai viver, onde dorme, se acostuma com a pessoa. Quando ela tiver, até cria, ela já lhe conhece, já conhece o local, já sabe onde ir, já sabe onde voltar. Aquelas andas aí, por esse meio de mundo aí, rapaz. Estou lá em cima no alto, e quando der meio dia vem beber água ali. Só bebe água limpa. Se a água estiver suja, morre de sede. Não bebe. Você teve indicação de raças, assim, quando você começou com essa cinha? A raça daqui, nossa, do Brasil, a raça que foi desenvolvida, é o Santo Inês. O Santo Inês é a raça do Brasil. Mas eu comprei desse amigo, porque ele só tem Santo Inês. Mas como eu fui também perguntando e tal, porque o meu aprendizado foi assim, me perguntando. Falando, como é que é tal detalhe, como é que é tal problema, como é que é questão, eu fui aprendendo. Aí eu vi que dava para você mestiçar a raça e melhorar a qualidade que eu... Aqui eu crio o máximo por lazer e crio para comer. Eu sou nordestino, sou paraibano. Aprendi com meu pai, com meus avós. Aí, rapaz, eu acho bom demais, uma buchada e tudo. Então sempre tem uma ali na geladeira para a gente comer torradinho. E não é tão lazer assim, né? O que aconteceu agora, eu até vendo. Porque eu tenho aí dez machos, tenho que vender uns quatro agora. Então acabou melhorando. Mas comecei com essas cinco. Então eu vou lhe dar uma dica aqui do pessoal, a pessoa que quer começar. Então você vai começar. Você quer um animal para você ter enfeite no sítio, numa chácara. Você pega um pastinho pequeno. Ajeita o pastinho pequeno primeiro no local. Já posso passar o dia pastando sozinha. E a noite você dá uma ração, uma extra. Porta a quantidade que for. Você quer para comer um de vez em quando. Torrar, fazer assado. Assado é bom, rapaz. É bárbaro. Aí você quer um assado. Você coloca cinco fêmeas e um macho. Você quer para enfeite, não compra macho. Porque cria muito. Cria quase que duas crias por ano. Aí você compra cinco e um macho. E se você tem condições e quer uma coisa mais. Já para você ter um lucro e tal. Aí você tem que comprar umas vinte matrizes dentro da raça que você quer. O santa inglês ou outra que você quiser. E um reprodutor. Aí depois eu vou falar para vocês esse detalhe que eu reprodutor também. Mas é aquilo que a gente estava conversando. Nós estávamos batendo um papo ali. Fiquei assim. Você que pensa em ter uma criação de animal. Seja ele qual for. Gado de corte, gado de leite, ovinocultura, caprinocultura, galinhas. A primeira coisa a se preocupar não é a comprar os animais. Não. Aí que você se engana. A primeira coisa se você tem uma propriedade. Reserva ali um pedacinho da sua propriedade. Para você ter um passo. Plantar uma cana. Plantar um napier. Para você depois comprar os seus animais. Primeiro passo. Primeiro alimentação. O local para o animal viver. Eu modifiquei o curral até. Tem até no vídeo. Nós fizemos um vídeo até. Eu estava mexendo no curral. Aí está prontinho. E eu fiz uma coisa que depois. Poxa. Já que estava desmanchado. Eu podia ter feito da maneira que era o ideal. Dentro da possibilidade da pessoa. Eu desmanchei o meu todinho. E um refis todinho com a madeira ousada. Só comprei telha. Quebrou muito e tal. Só que eu fiz assim ó. Fiz uma casinha de fundo. De lá para cá sim. Com duas águas. Não era. O ideal não era. O ideal era para você fazer uma água. É o local deles dormir. Que é um tablado em cima da tábua. E uma área livre na frente. Porque o animal à noite saiba para a área livre. Não tenho assim 100% de certeza. Mas parece que se tiver possibilidade ela sai. Porque um dos problemas da ovelha é a urina. Parece que ela sai, urina e volta para deitar. E não urina no lugar. Parece que assim. Na natureza ela não suja o lugar que eles dormem. Você chega debaixo de uma pedra. Eu fui em Minas Gerais. Debaixo de uma pedra. A pedra limpa. Parecia que passou a vassoura. Eu não sei como é que eles limpam. E é um animal que vive na natureza lá. Numa mato. Numa fazenda. Aí. E na natureza mesmo. Você vendo as reportagens da África dos países. O lugar que eles dormem não sujam. Eles mesmo limpam. Sim. E aqui dá para ver que elas procuram. E sempre naquele lugar urinar e voltar. Porque tem amonia na urina. Então se você não manter o lugar. O cheiro fica forte. O cheiro e a doença no casco. A doença no casco. Porque é um dos problemas que a ovelha tem. E você não cuidar. O casco tem que ser cortado. Do tal. Eu vou mostrar um detalhe. Para vocês verem uma ovelha ali. Entendeu? Então. É um dos problemas que tem. E. Porque é assim mesmo. Todo animal dá trabalho. É assim mesmo. Agora é bonito. Na panela. É uma delícia. Entendeu? Vamos lá no curral. Para vocês darem uma olhada lá. Vamos lá no curral. Fazendo. Nós vamos entrar agora aqui no curral. Que no outro vídeo. Se vocês assistirem o outro vídeo. Que eu fiz com o Riva. Ele estava. Arrumando esse curral dele aqui ó. Agora ele vai falar um pouco do. Do curral dele aí. Eu desmanchei. Aquele cara de gado né. Que eu quebrava o galho. E refiz aqui tudinho. Aí. Aquele detalhe que eu comentei com vocês. Agora há pouco. Aí fiz com duas águas. Então tá aqui. Do. Mostra aí. Como é que é o lugar deles dormirem aqui ó. Ah. Tem um. Tem um estrado para eles dormirem em cima. Um estrado. Um lugar mais alto. Porque ele é um animal que gosta de subir né. Extinto né. Aí os. Uns. Os corralzinhos para prender uma fêmea. Que tá com. Com a cria. Ou. Alguns machos quando tá. Aborrecendo. Você prende. Qual que é o macho que. O reprodutor por enquanto é esse aqui ó. Mas o que vai entrar é aquele marrom ali. Que eu trouxe de outra fazenda. Esse aqui é o reprodutor. Que é. Que é. Texel. E vai entrar aquele ali. Que é. Bergamês. Qual que é a diferença dessas raças. Que você consegue ver de longe assim. Olha aí. Ele é. Esse aí. Você nota. Ele é mais arredondado. Ah. É. A orelha é curta. Aquele. É mais comprido. Mais alto. E a orelha comprida. E. Ele é novinho ainda. Mas. Ele tem uma curva na. 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 Na cara. Assim ó. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Que é pura aí. Uma marrom. Com a curva na cara. E a cor também. Que segue aquela cor ali. Aqui. Porque esse. Essa raça aqui. Desse carneiro. Ela é. Toda branca. O problema. É que esse aqui. Já é um pouco. Mestiçado. E essas são. Santa Inês. Tá vendo. O que. O que. Apresenta. Santa Inês. É ser. Pelada. Sem lã. Deslanada. Deslanada. Que animal. Que foi desenvolvido. É. Tem uma. Amistade Santa Inês. É. Pode ver que esses mais novos. Todos tem a orelha curta. Que já é. Da raça. Texel. É. Que é o que vai. Que é o que eu vou mudar agora. Tá na. Na hora de mudar. Entendeu. Entendi. Então. É. Olha os detalhes que tem. Vamos ver daqui ó. No meu caso aqui. Com essa. Com essa. Com essa quantidade. Aqui tem um pastinho ó. Pra prender uma. Com o filhotinho. Aí uns dois dias. Eu dou uma raçãozinha. Prendo ela pros dois dias. E solto com o rebanho. Acabou. Vai embora. Ah. Você não. Você costuma separar. Todos que criam. Eu deixo uns dois dias presinho aí. Nesse pastinho. Que é só pra isso. Tá vendo. E aí pronto. Aí daí. Amanhã eu solto com o rebanho. Elas vão embora aí. Vamos andar. É um piquete né. Você separou um piquetezinho. É um piquetezinho. É um piquetezinho. E com quantas no rebanho. Você já tá riva. Aqui tem vinte e nove. Mas esse dia aí. Eu arrumei. Quatro fêmeas. Pra um rapaz aí. Aí. Os problemas. É. Você manter limpo. Porque hoje eu limpo. Todo dia eu limpo. Três vezes por semana eu jogo um pouco de cal aqui. Então. O que eu queria dizer a vocês. Não era pra ser assim. Era pra ser um lado só. O teu. Deixa eu ficar aqui ó. E o outro lado. Foi aberto. Livre. Pra ele sair. Como eu fiz esse espaço aqui ó. Eles ainda continuam presos. Não saíram ainda. Sim. Um detalhe. Que é fundamental. Não soltar o animal cedo. Por quê? Porque o verme tá no bico do capim. Ah é? Aí quando for lá pra umas oito e meia. Nove horas. Você solta. O sol esquentou. O verme desce pra terra. Então. Tem isso também. É. O problema de vermicida diminui barbaridade. Certo. Sim. Um detalhe também. Da vermicida. Você tá com rebanho. Então. Mostre do que a. A merdinha é durinha. Redondinha. Se o animal tiver. Com essa merdinha. Amolecendo. Tem algum. Já tem algum com verme. Aí. Ou o novo. Com um carocinho aqui no pescoço. É verme. E se você não tratar. Esse verme vai comendo o sangue do animal. Chega até matar. Nossa rapaz. E ele emagrece. Porque começa a não comer bem. E tal. Então. Dentro do. 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 Ela criação normalmente. Vocêem. Cada. 3. 4. Mês. Você dá a vermicida Cada 3, 4 meses você dá a vermicida Como é a vermicida? Você usou esse mês aqui Eu estou usando ali Repecol Dá para você usar um ano Um tubinho com essas 30 Agora a próxima vez que você pegar Você pega Ivomec Ah, o Ivomec é bom É fundamental O Ivomec também é usado Para gado também Mas tem o Ivomec que é vermicida para ovelha Para ovelha Que na realidade é um dos melhores Entendeu? Todos são bons Mas você troca Que é para o animal O corpo não se acostumar E que tipo de Além do pasto Que você dá para eles aqui Que tipo de ração De suplemento Que você agrega? Então aqui no sul Você vê aqui no sul Tem um problema Teve maio, junho, julho e agosto Que é a época de frio Agora mesmo é a época de frio O pasto é fraco Fica muito fraco Cansado Aí eu dou um suplemento alimentar Todo dia Eu coloco ali a noite Mostra aqui do coxinho Eu coloco aqui a noite Olha No decorrer da noite Elas comeram tudo O que é que você faz Com esse suplemento? Está com sal Dentro Senão elas comem muito E não precisa A quantidade é pouca Eu enchi as coxinhas Ontem a noite Comeram Hoje eu limpo aí E encho ele de noite De novo Elas comeram no decorrer da noite Ele é um animal que se alimenta também A noite? Tem aqui né O suplemento Está aqui na Aí ele come Tem a água ali fora Para você que quiser beber E esse aqui É um Espectacular Isso é uma beleza Isso aqui Opa É Agora Isso aqui Que é uma coisa Que todo mundo conhece O pessoal até usa Para cachorro Que é para matar bicheira Sempre precisa Esse aqui Também é matar bicheira Mas é É prata Para você jogar no imbigo Do bichinho Ah entendi É fundamental Você jogar no imbigo Para esterilizar E evitar que Deberne também E tu quer ver outra coisa também É Você Dependendo da região Nós aqui no sul Agora Essa época de frio Esses animais Que estão aqui Como são mistiçados A lã é pouca Você não mexe com a lã Quando chegar A época do calor Você pega Esses animais Que tem um pouco de lã Você tira na tesoura Deixa só uma pluma Embaixo Porque é época do calor Aí quando vir O frio Essa lã já cresceu Já está protegendo de novo E eu vejo que assim Que essa raça Que você cria Essas raças Tem pouca lã Né Mesmo assim Se você for tirar essa lã Essa lã Dá para aproveitar Para alguma coisa Dá para o que quiser A tesoura de cortar a lã Que eu tenho aqui Tem máquina e tal Mas eu corto com a tesoura Oh Tem alguma coisa Para cortar aí? Não tem não Sim galera É o seguinte Eu vou falar uma coisa Para você A gente tem amizade Há um monte de anos Eu não sou muito De falar muito sério Eu acho ruim Falar muito sério Esse negócio De falar só pelo livro Entendeu? Eu gosto Eu sou de brincadeira Não vai estar certo Quando é possível Mas agora infelizmente Eu estou tendo De falar sério Eu estou tendo a falar sério Eu estou tendo a falar sério Com Não leve a mão A brincadeira Porque é assim mesmo É o que eu gosto de fazer Mas está certo É isso meu amigo É a vida É a vida Tem que E Bom A gente já falou De medicamento Suplementos Sim Vem cá Vem aqui perto da ovelha Para mostrar um detalhe Que é fundamental Aí são Aí são detalhes Que Eu posso dizer Que é um detalhe Até técnico Porque olha o que acontece Vê se tu consegue Pegar aqui Como passa aqui mesmo Essa Aquela marrom ali Que está com o ubre Enchendo Aquela marrom Essa preta E uma branca Essas três vão criar Daqui para a semana que vem Está vendo? Aê Como que você conhece Sim Olha lá Aquela branca ali Está vendo? Aquela ali Cria daqui para a semana que vem O que acontece Aquela vai ser a primeira cria A pessoa que está criando Deve ter um cuidado Com a primeira cria Certo Porque há a possibilidade Do animal ter problema E você ser obrigado A ajudar a criar Aí criou a primeira cria Normal Ela não sabe dar o leite Às vezes Às vezes dá Às vezes não Você tem que pegar o bichinho Para ele mamar ali um pouquinho Mamou um pouquinho Está bom Mas daí Já A natureza se vira com o resto Porque a natureza é altamente sábia Com certeza Mas é um detalhe Você tem que ter cuidado Há possibilidade Na criação Como Como essa daqui Que está de frente Aqui Ela Até hoje Dá duas crias Vai dar dois Certeza O que acontece Mas o leite dela é pouco Então você Ou descarta o animal Ou você ajuda Na criação Por uns dois meses É E no caso Se você Pretende aumentar O seu plantel Você tem que ajudar A cuidar A cuidar Que aí já são duas Já são dois Essa só dá Essa dá dois 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 É assim Uma nova aí Dá uma cria Mas é possível Que na próxima cria Ela dê dois É possível Que ela dá dois Daqui outra cria Dá um Outra cria dá dois E essa aqui mesmo E outras Aqui não Só essa Toda a vida Só deu dois Então ela vai dar dois Certeza Absoluta E me diz uma coisa Por exemplo Na suinocultura Existe aquela coisa Assim Quando a A matriz Ela não está Muito boa Assim para a criação Geralmente ao descarte Quando ela começa A diminuir A produção De filhotes Na ovelha Você sentiu isso Você Quando que você sente Assim Que no caso Se você está criando Para a produção Certo Quando que você sente Que ela já Já não Já não Não está boa Assim Que você tem que descartar Então Você tem uma base É dez anos Dez anos Dez anos E eu conferi aqui Uma coisa Você pega uma ovelha Grande De grande porte Bonita Ela dá uma cria Mais ou menos Aí você pega uma ovelha Pequenininha Ela dá uma cria Lindona Grande Bonita É indiferente A matriz Se você pode ter Vinte matrizes Top de linha Dá ótimo Mas você não pode Essa ovelha é muito pequena Dá uma cria Lindona Grande Bonita Às vezes uma lindona Galta Grande Dá uma cria pequena Ah então não depende Do tamanho do animal Não Eu acho que depende Do momento Do cruzamento Entendeu Uma coisa Essa aqui Que está para criar também Essa ainda demora Essa aqui vai demorar um pouco Essa demora um pouco Agora essa daí Cria logo Essa é a de dois Essa aqui Que está de frente Essa cria logo Essas três Cria daqui Para a semana que vem De certeza Então O que é que eu faço De vez em quando Eu vou no posto Dar uma olhadinha Está tudo tranquilo Porque se ela criar longe Até o bicho endurecer Para chegar Às vezes ela passa a noite Toda e ir no pasto Como aqui é grande De repente um animal Pode atacar Alguma coisa Então Alguns cuidados Que é fundamental Você ter Que tipo de animais Peçonhentos No caso Cobras Aqui Você já teve problemas Com cobras Aqui Aí também é o que falaram Não é que eu tenho Nenhuma certeza Mas Dizem que a urina É repelente Então acaba ela no pasto Urinando A cobra se manda Então você não ouve falar Que houve o negócio Da cobra atacar o animal Porque como eles são animais Mais Sim Ah um detalhe Para a pessoa que vai criar O macho rapaz O macho Quando fica bravo É um drama Esse aqui me atacou Essa semana Tentou atacar E eu acabei dando Uma espancada nele E foi errado Porque ele esquece Você vê Esse aqui é manso É uma beleza O macho ser manso Ele não tem medo Está vendo Mas se for bravo Isso tem uma força monstruosa Você nunca pode pegar na cabeça Nunca pode passar a mão na cabeça Você fala assim No outro vídeo Ele ameaçou Correr atrás de mim Correu atrás de um menino Correu Esse dia ele veio assim Acho que tem uma fêmea no cio Ele veio assim Eu dei umas pancadas Mas foi errado Que é um animal manso Aí o coitado esqueceu Já é um adulto Você fazer isso é bacana demais É uma coisa que tem que ter cuidado Mas o animal é o seguinte O jeito que você tratar ele É o que ele corresponde É natureza É o respeito também É Você tem que mostrar Que você é quem manda Sim Tem que mostrar para ele Você é quem manda Mas tem que tratar com carinho Porque ele não tem medo Nada de você pegar pau Bater com uma foice Com um machado Porque ele não tem medo Então só tem um jeito É você tratar ele com carinho Mas você pegar um carneiro adulto E fazer isso É difícil Esse aqui está com uns 90 quilos Nossa É bacana É uma coisa que a pessoa tem que ter cuidado É isso Qual que é a raça dele? Esse é texel Mas já tem um pouco de mistura Porque o texel é só branco Esse como ele tem as manchas pretas Você vê que ele é arredondado E olha a outra raça lá Como é diferente É comprido É alto Aquele marronzinho Quantas crias Aproximadamente por ano Que uma fêmea chega Ele chega a dar com as duas Porque deu Aquela que criou ali Que tu mostrou Aquela deu Cinco meses e dois dias Então ela vai passar uma época Agora dando de mamar Aí mesmo dando de mamar Ela entra no cio Verdade Mesmo Quando ela desmamar o bichinho Ela já está com uns dois meses de cria Olha só Ela quer dizer Tanto que é o seguinte O certo mesmo É daqui mais um tempo Eu tiro os machos E deixo ela descansar por uns seis meses Sem criar Para dar um descanso para o animal Ah você dá um período de descanso Um período de descanso para o bichinho Não precisa saber Entendi Vem aqui Tendo um para ir para a panela Já está ótimo Esse aí Esse está no ponto Esse aí está no ponto Qual que você fala Esse branco aí Virado com a cabeça branca para cá Ah tem um detalhe Que eu fiz aqui Que aprendi aqui também Porque olha um problema Que existe na criação Você tem Um pouco assim Porque tem Tem vinte e nove aqui Você Aqui tem Macho pronto para matar Aqui dá para matar Tem quatro E tem mais Um seis Pequeno aí O que é que acontece E uma Ovelha Está sentando Cria Eles cortam tudo Rapaz Atrás dela E o macho O adulto Não consegue Defender Porque é muito Correndo atrás Disputando E ele não bate Nos filhotes aqui Porque é dele Ele sabe que é dele Ele não bate Ele fica só empurrando 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 Você tem que prender Qual é o ideal É você Vai criar Para vender Quanto que eu te vendo Quanto eu vendo Quero um para matar Rapaz Que vai buscar um Quanto que você vende Por exemplo Os filhotes No caso Se você quer vender Filhote Ou depende da raça Cada raça tem um valor Não Tem raça não Aqui está uma base De O pessoal que tem Estão comprando até Vinte reais o quilo Vivo Eu não Eu vendo a quinze reais O quilo vivo Ah Não tem Pode ser a raça que for Agora Diz que um macho Dessa racinha Que eu peguei Sendo puro Os caras cobram Até três mil reais Um machinho desse Ah Entendi Mas o rapaz Me fez a vinte reais o quilo Porque amigo Já De muito tempo Fez um Se ele precisar De um macho meu Arruma aí Para ele Normal Tranquilo Ah pronto É outro problema O que é que você tem que ter Um lugar Que você O macho desmamou Você separa Porque na natureza Eles fazem isso Aquele rebanho de macho Vai embora Ah Quando for na época Do cio Eles voltam Disputam entre eles Quem é o melhor Sim E ele que faz o cruzamento Entendeu Como aqui eles vivem juntos Eles não tem esse detalhe Mas Mas Você separar os machos Eles vivem juntos No amor E Você tem esse cuidado Assim no caso Para Para não dar Consanguinidade Sim Aí olha Outro detalhe Esse é um detalhe importante É fundamental Olha o que acontece Esse macho Esse meu aí Já está cruzando Com as netas Tem uma marronzinha Que já é neta dele É muito Já está complicado Então o que é que eu fiz Eu peguei esse daqui De um amigo aquele E daqui uns dias Eu tiro esse macho aí Eu queria vender ele Para um reprodutor Para alguém usar ele Que ele é novo Vai fazer três anos Isso aí é dez anos Servindo Dez anos É Mas se não aparecer Eu vou vender ele para o corte Mas dá dó Porque é muito bom ele Muito filhote bom Muita cria boa Aí É outra coisa Você Entre ele começar a criar Com as ovelhas Chegou E você ter que tirar Dá mais ou menos Dois anos e pouco Já está cruzando com as netas É muito rápido Nossa Já está cruzando com as netas Já tem que tirar Então É uma base de dois anos Dois anos e meio Você tem que tirar E colocar outro Para você manter um sangue bom Aí o que acontece Agora eu entro com aquela raça ali O pergames Futuramente Eu uso aquele O nome é Dorper Eu acho horrível Dorper Dorper Eu chamo só de Dorper É a raça Dorper É o branco com a cara preta Sim Aí futuramente Eu trago o Dorper Faço a mistura aqui Para sair os Mestiços Aí se é mestiço bom Porque sai forte Curdo Resistente E tudo mais É outra coisa fundamental Que tem que fazer Entendi E a separação dos machos Porque Um machinho novo Aí com sete meses Se esse que eu peguei Estivesse sozinho aqui Ele cobria as ovelhas A fêmea Ela entra Ela começa a entrar no cio A partir de que idade? Rapaz Eu vou ter para dizer Que uns sete meses Sete meses? O macho também Isso vale para a fêmea E para o macho? Para o macho Chegou a entrar aqui Com sete meses E temos Uma um pouco mais Tem uma aí Que cria Ah olha um detalhe Ela é deitada aqui É porque já está começando Um problema já Está vendo? Essa que vai criar dois Aí O problema é que você fala assim É criada É um sinal Um sinal Está vendo? Ela está deitada Então tem que ficar De olho nela hoje É possível que ela crie hoje Entendeu? Está deitada Porque já não está Se sentindo bem Então é para criar Já está cansada Já é um sinal já Então eu vou soltar ela Mas tem que ficar de olho nela Então é um tipo de animal Assim que não dá Para você largar Aliás nenhum animal Para você criar Para largar Deixar assim E a ovelha tem uma coisa bacana Rapaz Se você quiser Se você estiver com ela Num lugar e quiser que ela fique Ela passa de todo Em um lugar que você quer É só você não deixar sair Ela aceita que você Sabe? Que realmente precisa do pastor É um animal que você tem Que todo dia dar uma olhadinha Está tudo sequinho Tudo tranquilo Mas é uma maravilha Mas são bonitos demais São bonitos Deixa eu te perguntar uma coisa Aqui por exemplo Aqui no Vale do Ribeira Eu andei aqui a região E eu notei que assim Você não vê muito A criação de ovelhas O que você vê Muito pouco ainda Alguém criando aquele gado Nelore Você acha que Não tem muitos Criadores desse animal aqui Por conta de alguma Dificuldade específica Ou é o preço da carne aqui Ou você acha que não é Uma carne valorizada O que você Pela tua experiência Rapaz A carne aqui no mercado É caríssima É carne só para quem É magnata Então já encontra Essa carne aqui Nos mercados É caro É cara pra caramba Mas o problema É o seguinte Todos esses detalhezinhos Que eu estava comentando contigo O cara acha muito difícil Para cuidar Aí olha o outro problema Olha nessa preta aqui É hora para ter pego ela hoje É porque tu chegou E eu não peguei Mas ela está com uns bermezinhos Dá muito berne Por quê? Porque a região é muito úmida Ah sim A região é muito berne O nordeste já não tem isso Não tem né Para o clima Não tem esse problema não De Minas Gerais para terra Até o norte e nordeste Não existe isso Porque não tem esse negócio de berne Aqui já tem Aí outro problema também Outra coisa O fato de ser muito úmido O que é que isso causa? Você ter mais cuidado Com o curral principalmente Entendeu? E uma coisa que é fundamental Olha aqui Du Essa aguinha está aqui Para elas beberem à noite Mas tem que estar assim Tem que estar assim Água limpa Cristalina Isso aqui é água mineral Se ela sujar aqui Alguma coisinha Não bebe mais Verdade Talvez porque eu pus a mão dentro Não beba mais Aí eu tenho que chegar aqui Tirar essa água e pôr outra Porque tem água aí fora E elas bebem só água limpa É fundamental Mas o problema maior Aqui da região É esse Dá todo esse trabalhinho Você pega Você vai ver esse vídeo Você olhou Repasse de novo Para você ver Monta os detalhes E tudo Para você ver É um trabalhinho Mas é muito pouco Isso é no dia a dia No dia a dia Uma coisinha Outra Não tem nada De muito trabalhoso Qual o horário Que você costuma soltar Elas assim Para elas irem para o pasto Esse horário mesmo Esse horário Aqui no caso Elas não estão soltas No pasto maior Que você deixa sempre Aqui vai para um piquete Aqui vai para outro E ali vai para outro Então esse aqui Vai lá no alto Lá em cima da serra Porque está muita neblina Não dá para ver Mas vai lá em cima no alto Esse vai até uma ponta De uma mata ali E esse vai ali embaixo Na porteira E sei tudo E a tarde A tardezinha Você precisa ir atrás delas Assim fechar É meio dia Mais ou menos Elas vem beber água Ah elas são bem controladas Elas vem beber água Fica por aí um tempinho Faça uma horinha no curral Sai de novo Quando der 4h20 Estão chegando Bateu ponto Aí olha o detalhe Que a pessoa pode fazer Se for um lugar Assim grande como esse Que elas somem Aí você não vê De noite você dá uma ração Como eu faço Eu preparo a ração ali Como eu falei Elas sabem que está ali E agora sabem Que não encontram mais Que já comeram Que já comeram Aí de noite Se eu bater e chamar Vem tudo Vem correndo É a coisa mais linda É a coisa mais linda Vem correndo Mas se não chamar Quando der Antes de escurecer Está tudo dentro do curral E pela tua experiência Eu sei que você Acho que tem aqui Umas 3 ou 4 raças aqui Tem Tem Pela tua experiência Pela tua indicação Por exemplo Eu vou começar A minha criação De ovelhas Eu quero começar Qual é a raça Que você indicaria Pela tua experiência Para começar Uma criação de ovelha Cara é a santa Inês Porque é nosso Foi desenvolvido aqui O animal é forte O animal resistente E aí você pega O santa Inês As fêmeas O santa Inês E você vai Aí com a sua Prova aprendizado Você vai Não vou me estiçar Agora com tal raça Você vê a raça Que quer me estiçar Com tex Com raça boa Sim Porque tem um detalhe Tem um detalhe Existe O sul Ali mais pra frente É Santa Catarina Um pouco aqui no Paraná Mas Santa Catarina Que daqui Na divisa do Paraná Só dá 36 quilômetros Nós estamos perto aqui Mas lá no sul Tem a ovelha De lã Que é a produção De lã Que é tirada a lã Todo ano pra vender Entendeu? E tem a ovelha Leiteira Você usa pra tirar leite Todo dia Tem esse detalhe também E o leite dela No caso assim Essa sua aqui Você já chegou A tirar o leite A aproveitar o leite? Não Não Porque essa é só pra corte Mais pra corte É só pra corte Mas é Então o que interessa aqui É a carne Ah, entendi Mas tem a leiteira Pra você O pessoal faz queijo Tudo É caríssimo O leite É quatro vezes Mais forte Que o leite do gado É, né? E a lã O ouro O pessoal usa tudo Tanto que eu vou mandar Um pra um rapaz aí Ele vai ficar Com tudo do carne Ele vai mandar Só a cacacinha de volta Porque ele quer fazer Murchada Quer fazer a cabeça Do animal Quer fazer os pés Fazer tudo Então é um animal Assim no caso Se você for criar Pra corte Dele se aproveita tudo Lã O couro A carne O que tá na barriga Do animal Você pode encostar Num cantinho assim Que daqui uns dias É adubo Entendi Outro detalhe O adubo Esse adubinho Delas aqui É quatro vezes Mais forte Que o do gado É espetacular Aí o colo Da fruta Em banana Em tudo Ah, era isso Que eu ia te perguntar O adubo Que você tira O Como que fala O estrume Que você tira Ali do curral A limpeza O adubo Tudo Você aproveita Em suas frutíferas Em tudo É porque tem muito Acaba sobrando Mas meu vizinho Leva Se quiser vender Pro pessoal Da banana Você vende Eu não vendo Deixa aí que é pra usar O adubo É uma maravilha Porque produz bastante Né Riva Aqui E uma coisa bacana E uma coisa bacana Da natureza Ela dá tudo Sem cobrar nada É maravilhoso É só você ter um trabalhinho Quantos metros quadrados Mais ou menos Tem esse curralzinho seu Que você tem Mais ou menos Uma média Daqui lá Deve dar uns Oito Oito por seis Ele Dá uns oito por seis E acomoda bem Elas aqui Que eu tava vendo Elas Dá pra ficar aí Umas Olha Dá pra ficar cinquenta Ah Então Com esse detalhe Com esse detalhe Que saiam Agora Depois que eu modifiquei Foi que eu percebi O rosita Elas ficam aí dentro Mas de vez em quando Na noite Chega um E dorme aqui Deita por aqui Então essa areazinha Que tá aqui O ideal é fazer assim mesmo Fazer uma água E uma área livre Então ela chega Deita em cima do estrado E sai na área livre Vai urinar Por ali e tal E mantém o estradinho Sempre mais ou menos limpo No meu caso não Eu tenho que limpar todo dia Dá um trabalhinho a mais Não é nada de grave não Então pessoal Eu entrei Eu lembrei de um detalhe O básico de problema De doença Que esses animais têm Você tendo cuidado Com essa limpeza Curral Que é pra não dar doença de casco Pelo menos uma vez no ano Dá uma olhadinha Se o casco Tá retinho Não tá com beirada pra dentro Que isso judia do animal E não engorda Maltrata pra danado Que é fundamental E aquele detalhe Que eu comentei com vocês Da lã Quando Na nossa região aqui Ou na região do Nordeste Seja lá onde for Se tiver muito calor Lá usa mais O Santo Enês Por isso Porque é muito calor Mas se você tá na região de calor E o animal tem lã Na época do calor Você tira aquela lã De cima toda E deixa só uma pluma Que a coisa mais linda Que tá de baixo E aqui na nossa região No caso Quando chegar o frio Ela cresceu Já tá protegendo o animal De novo O básico Da doença É isso É o filhotinho Você Quando nascer Você jogar o remédio No imbigo As fêmeas Você Primeira cria Você ter um cuidado A mais Mas o básico É isso aí De uma maneira geral Você Você ter o vermicida Teve esses cuidadinhos Meu amigo É só pôr na panela Você falou agora Na panela No caso Do abate Sim Como que Por exemplo Como que é o abate Como você faz Para abater o teu animal Mesmo abate Eu fiz um lugar ali Eu vou fazer ainda Bem feitinho Entendeu Vou fazer bem feitinho Eu fiz um lugar ali Uma 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 Um quadradinho Que cabe ele pendurado Alto Aí ali a gente pendura É O abate é o seguinte Aqui no sul Aqui mais pro sul Eles 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 não batem na cabeça Ele sangra o animal Como sangrar o porco É porque meu genro Ele é gaúcho E eles tinham Criação Para comer Porque era fazenda Então matava toda semana Para comer Ele falou Olha Levan Lá não tem isso Lá corta Quem mata É sangrar Então a gente sangra Aqui não O nordeste Faz assim Dá uma pancada Que o animal desmaia Praticamente não sofre nada E você sangra Ele tem o sangue Entendeu Entendi Aí o couro Para tirar Dá um certo Trabalhinho Mas não é nada De grave não E no final Rapaz Quando está Na panela Nós vamos Nós vamos experimentar Essa carne hoje A mulher está dando Um tapinha Na carne Oh maravilha Vocês desculpem Eu vou pegar ali Um pedacinho Depois na cara De vocês Para comer Mas Legal 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 Daqui a pouco A gente mostra ele Na panela Olha aqui Gente Toda vez Que eu venho Aqui no Riva Ele está mexendo Com alguma coisa Você não vê O Riva parado Ele está fuçando É aquilo que eu sempre falo Quem mora Num sítio Riva Nunca fica parado Sempre acho O que fazer Aqui agora Ele achou Um companheiro Ali Está inventando Alguma coisa Como que é teu nome Josivaldo Josivaldo O que você está inventando Agora Riva Olha só Como eu contei Naquele vídeo Tem oficina Lá em São Paulo E viemos para o sítio Fazer uma experiência E estamos aqui É um paraíso O que acontece Quando está tudo controlado Eu invento Alguma moda para fazer Naquele dia Eu estava vendo o curral Acabou o serviço Fizemos uma cozinha Aí eu edifiquei o curral Estou tranquilo Aí meus filhos Pai Vamos vir a semana que vem Tudo Aí eu falo Pai Você faz mais um banheirinho Que só tem um E muita gente A neta Tudo Aí Inventei fazer o banheiro Esse cabra aqui É um menino Mas é o pai dele A gente já tem Um bocado de ano de amizade Porque eu cheguei aqui Em 95 A gente tem amizade Uma montoeira de ano E sou um vizinho aqui Aí ele vem me ajudar A gente encheu um lugar ali Para fazer o outro banheiro Mas é um menino Ele está aqui ajudando Mas sábado Eu estava na casa dele Comendo uma carne assada Aí sim É amizade para toda a situação Aí sim Como o pai foi trabalhar Eu estou velho Ele vem me dar uma força aqui Mas é Pessoa de casa Moleque irmão Não é empregado nada Ele estava em uma firma Afirma aqui Afirma fazendo aí Ele está aqui Dando uma forcinha para você Vem ajudar Vem ajudar Ajudar o velhinho É um detalhe aí para vocês Sejam bem-vindos Mas esses bem-vindos O povo vai aparecer aí É nós Estou escutando elas berrarem O que está acontecendo aí? Olha só Aí pessoal Eu estou enchendo um lugar ali Para fazer o banheiro Aí o que aconteceu? A gente fazendo aqui Eu esqueci de abrir Estão presas Então elas chamam Berra Eu digo Ah caramba Está fechado É para sair Já está no horário Já delas passearem para o campo Já passou um pouco É mais de nove eu acho Estão berrando Porque eu acho Que coisa do cara Que não vem aqui Pois é É pois é Vamos lá ver Se eu demorar Será que acontece Perguntei ela Xingar minha mãe É problema Vem cabelo Vamos lá pessoal Vamos Agora você solta elas Para o pasto Que elas vão pastar Olha um detalhe Que elas sabem Para onde vai Vamos lá Vamos sair Vamos Vamos lá Vamos Já conheço Vamos Vem Além desse acesso Além desse acesso Ela já tem acesso Ao pasto maior Dá para ver Aquele alto lá Lá em cima Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo Aquele espaço aberto Lá em cima Sim Dá para ver lá Dá 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 Então elas vão até Naquele ponto lá Ainda passa um pouquinho Para cima ali Aí vão chegar aqui Lá para meio dia Elas vêm Beberem água Certo Vamos sair Vamos Vamos Vem Vamos lá Vamos Elas estão estraindo um pouco Porque elas veem Porque eu estou aqui Né Olha lá Vamos Vamos sair Vamos 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 Bora Olha a cena bonita Olha Está vendo essa Vai criar Essa que está passando Está vendo essa que estava deitado Levantou Isso é bem difícil criar hoje Eu vou ter que ficar de olho nela Ah tem hein Riva É Dá para ver Cade São animais bem dóceis Né São demais São demais Aí É Meu gerro no começo Quando eu falei que ia criar Como eles criaram muito Lá no sul Né Ele usou a expressão Olha o machinho Que vai ficar Né Vai ficar Eles usam a expressão Engraçada Que com o tempo Você vê que é real Ele falou Riva Eles são animal Dócil E burro Ao mesmo tempo Quando você Começa a criar Você vê que é mesmo Tem hora que ele faz Um negócio burrado Um negócio que é ridículo Mas é amável Ao mesmo tempo Tá daquele negócio Que eu comentei De um carneiro com vocês Ele veio para cima de mim Assim Metilo o cacete Aí Mas ele não saiu do lugar Porque ele não tem medo O que aconteceu Quando foi bastardo Ele passou por mim Olhando meio chato No outro dia Não lembrava mais Então não compensa você Fazer nenhuma agressão Contra eles Porque ele não lembra Ele não consegue lembrar E é extinto deles também É extinto Defender a fêmea Ou ela berrando Querendo ir com o rebanho Essa você não vai soltar hoje Não Só solta amanhã Essa fica aí Até amanhã Amanhã já solta Pronto Vai ficar junto É porque aí o filhotinho Tá mais firme também Tá durinho Já acompanha para qualquer lugar Tá certo Mas é bacana ainda não Tá certo É maravilhoso É o seguinte No outro vídeo Eu cantei umas músicas E tal Mas o meu lazer É esse aqui Esse aqui é meu momento de paz Esse aqui é a viola É uma canção É uma rede Aqui Minha companheira Que estamos aí Desde criança junto Já pensou gente Casamento abençoado Que bom E eu falo para vocês É como eu sempre falo Para o Riva Você vir aqui no Riva E não ver um showzinho Aqui dessa viola Aqui Aí você não esteve aqui Viu Não é Bom gente Agora nós estamos aqui Com a mesa posta Olha que mesa maravilhosa Aqui nós temos Simples Simples Isso é comida de roça Para quem não conhece Taioba Que é uma punk Que aqui no Riva Tem bastante Nós vamos comer Taioba Uma saladinha Uma farofinha Para acompanhar Paraíba Paraíba Farinha Paraíba Mais linda Isso é a costela Costela de carneiro Isso é a costela Mas tudo é bom dele Qualquer carne De qualquer parte É boa É uma delícia Claro Para quem gosta A Lia que fez aqui Nós vamos experimentar Que é a parte mais difícil É experimentada Nós estamos aqui Eu, Riva, Lia Você é o mesmo Josivaldo Meu filho que está ali No fundo Que não quer aparecer no vídeo Agora nós vamos degustar Desculpem Não poder servir Um pedacinho para vocês Estava de muito caro Carneiro Vamos ver Como é que foi aqui Como é que está a carne Aqui Vou pegar uma faquinha Ana, pega aí Pega aí Vou pegar o feijãozinho Aí Farinha 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 Gente, é muito boa Não se serve Muito boa, viu? Muito boa Desculpem se eu mostrar Olha que delícia Não dá para ter assim Uma diferença Não dá para sentir Uma diferença Grande da carne de gado Da carne da ovelha Do carneiro Pode ser Pouco Tem um detalhe Na carne do carneiro Qualquer lugar que você pegar Da mão dianteira Do pescoço A carne é macia É isso que eu estou montando Uma carne bem gostosa Ela é macia Não tem nada Não tem nada De carne dura Não existe isso Muito rápido Na costela No penil Tudo a carne é macia Maravilha Aconteceu o seguinte Esse amigo que eu peguei Da primeira vez Um pouquinho com ele É horrível Eu só gosto de ovelha velha Animal velho Por quê? Porque ele disse que a carne é melhor Eu nunca fiz experiência Que o abato aqui É com 40 quilos 45 no máximo Mas eles falam que Quanto mais velha A carne é melhor E mais macia Olha que coisa Vivendo e aprendendo Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Como você começar A sua criação de ovelhas Pelo meu amigo Riva Quero agradecer Mais uma vez A Lia O Riva Por essa oportunidade De estar fazendo mais um vídeo Aqui no sítio deles Para vocês Ok? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Faça parte da família De volta para o sertão Ok? Um grande abraço Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Falou!